O menino vive me perguntando por que que a mulherada demora tanto pra sair de casa e ainda chega atrasada? Pois eu vou entregar! Toda menina quando quer pra balada, quer ir toda arrumada pra bala pelo salão Pra tomar banho demora mais que uma hora, derruba o armário todo e faz aquela confusão Toda menina quando quer ir pra balada, quer ir toda arrumada pra bala pelo salão Pra tomar banho demora mais que uma hora, derruba o armário todo e faz aquela confusão É mini blusa, é mini saia, calça jeans, é camiseta, shortinho do mara, a pitainha, um leisinho na cabuça Saia justa, saia larga, saia curta, saia louca, saia indiana, sapatinha, chinesinha, vestidinho, copetinho Tem miluco, é macaquinho, focacinho, cigarro, pantalona, salopete, sandalinha, salto alto, descabão, bonequinha E no pé amei sim Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou Ah que dúvida cruel rapaz, agora eu vou chamar dois especialistas no assunto A opinião masculina, canta caju e castanha É isso mesmo, tia Anaína, deixa com a gente, é verdade, caju Com certeza, castanha, vamos quebrar tudo, meu filho A mulher pra ser bonita, cinturinha de pinão Bota uma roupa sempre se chamando a atenção Agora pra completar, é no jogo de improvisar Ela usa uma mini saia da minha atenção chamada A mulher que é bonita, gostosa e perfumada Mas a ela ser cheirosa e ainda bem arrumada Ainda bem arrumada, é no jogo de improvisar E canta caju e castanha tentando se ajeitar Nesse verso, meu amigo, vocês me prestem atenção Porque a marajana ainda parede pra o refe Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou Ah que meu bem me convidou Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou Ah que meu bem me convidou Ô carinhãozinho, você pode acreditar A pintar uma calça que está você se arrumando Um jogo de improvisar e não é brincadeira Não aprenda a cantar comigo se não vai me apanhar Ô carinhãozinho, você vai falar da mulher E o desejo que ela tem, a bonita que ela é A bonita que ela é e não é brincadeira Não pode colocar o perfume, é só chamar a atenção A mulher pois é um anjo, a divina de querida A mulher é um prazer que o anjo me deu a vida O anjo me deu a vida, você pode acreditar Pra uma mulher ser bonita, não precisa se arrumar Não precisa se arrumar, pode ser a minha sua Sabe que a minha noite eu vou abrir Deixe minha mulher de lado, se segure seu castanho Se parte pro lado dela, é hoje que você já consegue Ô carinhãozinho, eu vou interromper O que é pra não bater fusão Na levada do pandeiro, bater forte com a mão No copo tá em borda, vou dizer como é que é Caju e castanha junto com o bicho de pé Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou Que meu bem me convidou Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou Que meu bem me convidou Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou Que meu bem me convidou Ai meu Deus do céu, que roupa eu vou Que meu bem me convidou Gente, vocês tem certeza que eu tô bonitinho assim? Então simbora, nós três no forró Que o Jô quer arrasar Simbora, que é a naranja Um abraço pra você aqui do Cajunha E outro abraço pro Caju, minha filha E fui, bicho de pé Ae, muitas palmas pro forró a dois Muito obrigado Que bacana, hein? Arigatou Olha só, lembrando que lá fora você pode Se alimentar Olha só, lembrando que lá fora você pode